A primeira informação de que crianças de 4 e 5 anos deixariam de ser atendidas em período integral revoltou os pais. Temos que encontrar pessoas para buscar na escola e ficar o resto do período, porque ninguém, empresa nenhuma, vai nos dar o direito de sair às 11h15 para pegar nossos filhos e ficar com eles esse resto do período. O secretário de Educação de Aparecida convocou entrevista coletiva para dizer que voltou atrás na decisão. Não muda nada com relação até as crianças de 4 anos. Elas vão continuar estudando a nossa rede na integralidade, recebendo todos os benefícios, não só pedagógicos, mas social, alimentar, da mesma forma que esteve até agora. Os CEMEIs deixam de receber apenas crianças de 5 anos. As 2.884 já matriculadas vão ser transferidas para escolas. Nos colégios da rede pública, elas vão cursar ainda a pré-escola, mas em regime parcial, período matutino ou vespertino. Os pais dessas crianças vão ter os próximos meses para se organizar. A medida começa a valer em janeiro de 2018. Segundo o secretário, a mudança atende uma exigência do Plano Nacional de Educação, de que todas as crianças de 4 e 5 anos devem ter oportunidade de estudar. Hoje, a lista de espera no município é de 7.500 crianças. Além de transferir os alunos de 5 anos para vagas que estariam ociosas em escolas, 15 novos CEMEIs devem ser construídos. Nós só vamos poder realmente contar com essas vagas em 2019. Então, nós precisamos agir agora. E uma atitude que nós tomamos agora com muita responsabilidade foi justamente encaminhar as crianças de 5 anos para a nossa rede municipal.